Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Eu estava aqui gravando o vídeo e um vizinho me perguntou se eu arrumava o computador dele e isso me deu a ideia para eu fazer esse vídeo, que são formas de você ganhar dinheiro sem sair de casa de você fazer renda extra sem sair de casa então a primeira forma que eu tenho aqui é arrumar computador e a forma que eu mais uso, eu tenho esse pendrive com Windows 11, original na verdade não é original pirata, se a pessoa tiver a licença, quando você instalar ela vai ativar então pendrive aqui com Windows 11 e eu tenho essa bolsinha aqui que já me rendeu alguns reais já então nessa bolsinha aqui eu tenho também um pendrive com Windows 10 e um pendrive com Windows 7 e um pendrive com Windows 8 é preferência minha, ter cada sistema operacional num pendrive para não ter que ficar formatando e criando pendrive eu preferi fazer cada um num pendrive um pendrive desse aqui de 16GB deve estar custando uns 25, 30 reais mas se você comprar no Aliexpress vai ser mais barato ainda aí eu arrumo um computador, eu já fiz várias coisas, eu já troquei teclado de alguns computadores eu já troquei placa-mãe, mas o carro-chefe é formatar computadores e quando o cara vai formatar eu ofereço a opção você quer colocar um SSD no seu computador, esses SSD eu também compro lá no Aliexpress eu pago 70, 80 reais nesse SSD e quando eu vou só formatar o computador eu cobro 100 reais e quando eu vou formatar e trocar o HD por SSD eu cobro 250 reais então, no formatar eu só coloco pendrive esperto ali e formato, quando eu vou trocar o HD por SSD eu tenho que ter o produto que é o SSD e eu tenho todo o trabalho de abrir o computador com cuidado o computador, o notebook é uma parada frágil você vai lá, arruma ele, abre ele, tira o HD antigo, coloca o SSD eu tenho aqui um HD antigo também eu pergunto para o cliente, quer levar ou quer deixar aqui para depois eu descartar? a maioria do pessoal não quer o HD velho de volta então, eu guardo um tempo e depois eu revendo esses HDs velhos no Mercado Livre você consegue aí 40, 50 reais num HD usado desse aqui no Mercado Livre eu formato para não ir os dados da pessoa eu mando esse HD em branco então, essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro sem sair de casa eu moro num condomínio aqui com 200 e pouco, quase 300 apartamentos tem outro condomínio do outro lado da rua e a minha fama está tão grande aqui na vizinhança que esse cara é do outro condomínio e ele me chamou agora no WhatsApp perguntando se eu formato o computador dele sábado, sete e meia é claro que eu formato eu vou ficar em casa e não vou fazer nada ou eu fico em casa posso deixar o computador formatando aqui posso sentar ali no sofá, assistir meu Netflix cada meia hora, 20 minutos eu venho aqui, dou uma olhada, clico em OK e formato o computador dele e ganhei sem pila aí é tranquilo outra forma aí de ganhar dinheiro mais para as meninas mas se tiver um cara que souber fazer isso também é fazer unha é fazer unha, fazer unha de gel fazer maquiagem, fazer cílio, fazer sobrancelha esse vídeo são oito formas de você ganhar dinheiro sem sair de casa mas na verdade aí já são três formas em uma né porque é fazer unha, fazer maquiagem, fazer cílios, fazer sobrancelha essa parte aí tem uma menina aqui no meu condomínio que faz também você já foi lá né amor minha mulher já foi lá, já usou alguns serviços da menina e a menina é bem novinha, eu acho que ela tem uns 17, 18 anos e ela faz isso aí, faz a rendinha extra ali dentro do AP dela outra coisa que fazem aqui no condomínio também é vender geladinho tem uma mulher aqui que faz geladinho gourmet excelente geladinho de 6, de 7, de 8 reais geladinho de sonho de valsa, de laca, de óleo, de tablito de limão, de maracujá, de morango ela usa a criatividade dela, cria os sabores lá e ela revende, a gente tem um grupo de negócios no condomínio e ela revende esses geladinhos lá ela tá expandindo o empreendimento dela e agora ela tá vendendo pudim no potinho também por 5 reais e é excelente o pudim dela já comprei várias vezes a outra, tinha uma mulher, ela parou mas eu acredito que ela lucrava muito também aqui que ela vendia salgado ela fazia empadão, ela fazia doguinho ela fazia esfirra e ela vendia salgados aqui no condomínio pra galera e isso aí e de vez em quando ela fazia bolo também ela fazia os bolinhos e vendia os bolos mas ela parou de fazer por motivos pessoais dela lá se você não tem nenhuma habilidade dessas você não sabe fazer geladinho você não sabe fazer pudim você não sabe fazer salgado você não sabe fazer bolo você não sabe fazer brigadeiro você pode simplesmente revender Coca-Cola eu fiz isso por um tempo você vai lá no mercado compra um packzinho de Coca-Cola por seus R$ 8,50, R$ 9,00 cada um e revende por R$ 12,00, R$ 13,00 aqui dentro do condomínio você vai tá ganhando aí seus R$ 4,00, R$ 5,00 por deixar a Coca-Cola gelada sua geladeira já ficaria gelada ligada de qualquer jeito você coloca ali duas, três Coca-Colas e vai revendendo o que você não vendeu o que eu não vendia eu acabava consumindo mas tudo bem outra dica aqui bem legal e bem simples é cuidar de pet então tem um pouquinho de responsabilidade aqui se você deixar o pet morrer ou se você deixar o pet fugir o seu vizinho vai ficar bem bravo com você mas eu tenho uma menina aqui de confiança minha que ela é diarista aqui no condomínio também que vai ser a nossa dica extra mas ela cuida dos meus gatos quando eu vou viajar e eu pago R$ 40,00 para ela então eu vou ficar um final de semana fora eu vou viajar num feriadão eu vou ficar dois, três dias fora para os meus gatos terem comida para os meus gatos terem água para ela vir e limpar a caixinha eu pago R$ 40,00 a diária dela eu gasto aí R$ 80,00, R$ 120,00 vai aumentando o preço conforme os dias que eu vou ficando fora beleza? e ela cuida dos meus gatos aqui para mim outra dica que eu dou aqui que você pode fazer também sem sair de casa isso aqui você pode revender para os seus vizinhos para os seus amigos e tudo mais é revender cosméticos e revender aqueles potinhos plásticos da Tupperware que não estão patrocinando a gente mas eu falei o nome deles no vídeo então você pode revender Natura Avon Mary Kay Jequiti potinho da Tupperware e você pode revender esses produtos aí por catálogo e fazer uma rendinha extra disso aí também revender produtos outra dica aqui que eu também faço além de arrumar computadores é revender produtos no mercado livre você pode estar fazendo isso sem sair de casa também começa vendendo o que você tem em casa e você não usa essa é a primeira dica além de você limpar a tua casa livrar espaço você vai estar ganhando dinheiro então tem um modem aqui que era da internet antiga e ninguém usa vende-se o modem ah eu tenho um celular velho aqui que está com a tela quebrada vende o celular com a tela quebrada ah eu tenho um produto específico aqui que eu não estou usando anuncia e vende daí você pode procurar fornecedores nacionais você pode procurar fornecedores internacionais e você pode começar até um empreendimento um negócio aí revendendo produtos no mercado livre beleza? então a nossa próxima dica aqui também exige uma habilidade específica que é dar aula de instrumentos musicais então é dar aula de instrumentos musicais você sabe tocar algum instrumento aí você pode dar aula na sua casa você pode dar aula para os teus vizinhos você pode anunciar aí numa rede social que você dá aula desses instrumentos então é você pode ensinar aí a tocar violão a tocar guitarra a tocar baixo a tocar bateria a tocar teclado a tocar piano a tocar violino qualquer instrumento aí que você tenha essa habilidade você pode estar ensinando aí outras pessoas e ganhando seu dinheiro com isso e a última forma aqui antes da nossa dica extra é o que eu faço também e eu estou fazendo agora que é criar conteúdo para o youtube então numa média geral aí se o seu canal é monetizado tem a regrinha lá mil inscritos quatro mil horas vistas a partir daí o teu canal começa a ser monetizado e o youtube vai te pagar mais ou menos uns dois dólares a cada mil views que você tem no seu canal eu estou com uma média aí de dez mil views no meu canal mensalmente eu estou ganhando agora mais ou menos uns vinte dólares por mês quando junta cem dólares o youtube me paga esse mês eu vou receber esse mês o youtube vai estar me pagando aí são cento e onze dólares que eu juntei na verdade vai dar acho que quase seiscentos reais aí mas dessas oito dicas aqui eu acabo fazendo três delas né que é arrumar computador que é vender no mercado livre e é criar conteúdo para o youtube então você pode estar fazendo isso aí no conforto do seu lar sem sair da sua casa seja por N condições que você queira seja porque você já tem o teu emprego fixo e você está buscando uma renda extra sendo sendo aí se você tem um filho pequeno e não consegue ter um emprego formal seja por N situações às vezes você é menor de idade também já quer começar a trabalhar mas ninguém te dá emprego você pode começar a fazer uma dessas coisas aqui e por fim aí tem outra mulher aqui no condomínio que ela faz diária e ela limpa tanto apartamentos aqui quanto fora mas isso aí já é um trabalho trabalho eu não sei se isso enquadra muito com fazer renda extra sem sair de casa mas esses outros oito que eu falei para vocês com certeza é renda extra sem sair de casa beleza? então aproveita esse vídeo aproveita esse conteúdo se teu amigo tá buscando uma forma de fazer grana também sem sair de casa manda esse vídeo lá para ele beleza? então é isso aí piazada muito obrigado valeu tchau tchau